Nós temos o GATITO! Bem-vindos a mais um episódio de TOP FIVE da TV brasileira. E aí, Wilson? Estamos jogando Metal Slug. Playa, fritando essa porra aqui desse jogo gostoso. Metal Slug fritando ao som de CQC. É, você não precisa fazer nada, você vai para o lado. Parar esse avião, estão me fodendo. Jamelão! Não, não, eu morri. Olha o som do aviãozinho passando. Ó! Aqui, pariu. Como que eu saio? Ah, acho que vai pular. Sai, caramba. Olha o padre ali estrangulando o gato ali atrás. Cadê? Aqui, aqui, ó. Ela está estrangulando o gatinho. Ele está estrangulando um gato? Ou ele está nanando uma criança? Não, ele tem um gato no colo. Ele está estrangulando. Caralho, que padre, filho de uma puta. Nossa, que... Sai, avião, fazendo buão, buão. Vaticano, você tem que estar ciente que um dos seus funcionários, ó, estava estrangulando o gato nos games. É, não pode. Vamos parar com isso. Ah, gasolina para o tanque que está explodindo. Nossa senhora! Olha o negócio de advil. Pelo amor de Deus, Wilson. Puta vida! É muita coisa, não dou conta. É muita coisa acontecendo. Muito bom, né? Muito bom. O jogo é mó... Incudido, cheio de merda acontecendo ao mesmo tempo. Ai, moleque, é assim que é a vida, né? Só falta o cara. Joga a granada aí que eu não tenho mais. Como que eu alcanço ele? Aqui? Já acabou? Acabou. Acabou, não! Ih, ó o... Agora fudeu com o do macaco? Supositório voando ali, ó lá. A gente consegue pular? Atira nesse Mane, que acho que ele cabe com um tirinho normal mesmo. Ah, tá. Vou voltar porque a décima e tá boa. Dreamishing! Heavy, but... Muito bom, cara. Eu pareço com o... Ai. Você não pegou o tanque? Eu conheço o Ross Delgado, manja do... As Aventuras de Billy Mandy. Quem que era? É o cara grandão que usa um tapa-olho. Ah, sei! Tem o cabelo assim, do Billy Mandy. Sei, que ele queria matar o... Poro Osso. Isso! Eu sou o Ross Delgado. Pode crer, eu lembro. A cena mais engraçada do Billy Mandy era quando eles estavam jogando videogame. Um dos primeiros episódios. O primeiro episódio por Osso é muito bom. Quando ele aparece? Quando ele aparece. Aí eles fazem, eles... É o Papai Noel! É o Papai Noel! Ué! Eu não sou o Papai Noel, Jimmy! Eu sou o seu fador sinistro! Eu sou o Papai Noel! Essa voz mesmo, né? É o meu desenho preferido, cara. É muito bom. Aí um dos primeiros episódios, o Billy tá jogando videogame lá. Aí a Mandy obriga ele a jogar, né? Por que você vai jogar isso e tal? Por que você é nosso agora? É! Eles ganham o Puro Osso num concurso, né? De passar por... Até onde você vai? É, por passar por baixo da vara, né? Que ele foi ceifar o hamster do Billy. É! Que tá vivo até hoje, inclusive. Então, aí tipo, eles vão jogar o... O joguinho. Aí o Puro Osso pega o controle. Esse é um controle de Nintendo 64. Fudido! Cheio de alavanquinha. Cheio de coisa, sabe? Super tunado. Aí ele... Eu não entendo. Eu não consigo mexer nesses dispositivos sofisticados. Aí ele fala... Que legal, velho. Tudo massa. Eu morri. De que fui entrar. Esse cara tem no dois. Nossa senhora, é muita coisa acontecendo. Não dá pra saber. Que pariu, velho. Aí, tipo... Aí o Puro Osso começa a jogar o videogame igual tiozão. Tipo, quem que eu sou? Onde eu tô? Ah, é? Ah, isso não vale. Cara, eu adoro o Billy Mendy. Eu... Eu peguei uma camiseta branca que eu tinha e eu pintei uma... Uma... Faixa azul. No meio, assim. Pra ficar igual a camisetinha do Billy. Comprei um boné vermelho. Adorava ser o Billy. Ei, Mendy, eu quero comer cocô. É bem assim a fazer mesmo. É, você sabe. Eu quero fazer cocô. É bem isso mesmo. Né? E o episódio de que o Puro Osso, ele quer... Ele quer ser um top model. Top model? É. Porque ele é magrinho. Então ele é tipo aquelas mulheres super magrinhas. Ah, ele tem o corpo perfeito pra ser um top model. Aí ele fica todo... Ah, eu sou bonito. Ah. Tem um bichinho verde também maravilhoso. Como é que é o nome dele? Ele fala assim, que ele quer comer alguma coisa. Ele vive querendo comer alguma coisa. Ah, ou o porquinho. É um bichinho ver um elefantinho verde, tá ligado? Então, esse daí já é da fase mais moderna que eu não acompanhei. Não? Não, eu só acompanhei. Ah, eu esqueci o nome dele. Eu acompanhei tipo os primeirão episódios. É o Fred Fred Burger. Fred Fred Burger, Fred Fred Burger. Ele falava assim. Eu só acompanhei os primeiros episódios só. Passava na SBT de madrugada por algum motivo. Sério? Nossa, eu não sabia que eu passava. Eu lembro que eu tava de madrugada. Nem quando eu passava Family Guy. Não, na Globo. Eu acho que passava um pouco antes no SBT. Passava Family Guy no SBT? Não, o Pro Osso. Ah, o Pro Osso. E eu acho... Puta, eu não sabia que passava de madrugada no SBT. Cara, é muito bizarro. Porque eu lembro que era uma hora da manhã, assim, começava lá o... O show do Meu Bavado. O que é que chamava? O quê? As Terríveis Aventuras de Billy Mandy? Não é só Terríveis Aventuras de Billy Mandy. É dois. Porque tem um outro programa lá que é o Cérebro que tá preso num urso. Ah, o... Mal Encarnado. Mal Encarnado. É, esse era o nome do programa. Pode crer. Que passava Billy Mandy e esse desenho. Puta, o SBT é fenomenal. Desde sempre eu não sabia. Então, aí, tipo, passava duas horas da manhã, sem maldade, esse desenho. É? O Billy Mandy e o Mal Encarnado. Legal, cara. Eu não sabia. O Mal Encarnado, show, era o nome do negócio. Ele tem um sotaque russo. É. Tinha uma cicatriz, né? Sim, puto, o General Cicatriz, nas temporadas mais recentes do Billy Mandy, ele vira vizinho do Billy. Sério? O General Cicatriz. Que massa. Aí o Billy atormenta a vida dele. É? É. Que massa. É porque aquele desenho do cara do Mal, acho que faliu, né? Então, transportaram os personagens pro outro, provavelmente. Deve ser, deve ser. Ó, faz barquinho. Cara, que saudade que deu agora de assistir o desenho. Então. Aí, passava... Eu peguei o coisa aqui. Passava super de uma... Eu comecei a assistir porque eu achava que era desenho pesado, saca? Ah, sim. Pô, passava de madrugada o negócio. É, e não é tão coisa. Wilson, vai naquele negócio ali que eu não vou conseguir, não. Não, eu tô com uma mó boa. Eu vou usar a arma que eu tô usando. Então, eu vou nisso. Ó, os kamikazes aí pro Harbor aqui. Ó, essa animação. Ó, o cozinho do meu boneco, como vira. Vral. Essa bomba no chão. Eu sou o Mr. Vral. Eu sou o Mr. Vral. Eu lembro que no SBT passava um desenho de madrugada também. Chamava Oblongs. Chegou a ver. Esse era muito bom. Esse era pesado. Esse era pesado. Era muito bom, cara. A melhor piada desse desenho é quando o moleque entra lá na sala. Olha só o catacoco maneiro que eu achei. Aí o pai dele lá que não tem... Olha só o quê? Catacoco. Chapéuzinho catacoco. Chapéuzinho catacoco que eu achei. Aí o pai dele virava... Tira a minha calça da cabeça. Porque ele não tinha perna nem braço. Ele não tinha perna nem braço. Pode crer. Olha o cara. Muito bom. Esse tem no YouTube, eu acho, hein? Esse era... Ó, os graphics. Ó, caraca. É bem feito, né? Como é que vira esse aqui? O jogo é de quando? 96? Putz. Antes, antes. Bem antes. Acho que deve ser 94 ou 5 no... Não, não. Talvez 96. É, eu tenho a impressão que eu tenha visto 96. Eu não sei... É. Eu não sei se ele teve pro Neo Geo, sei lá. Hum, Neo Geo. Então no começo aparece Neo Geo, mas acho que é... Nossa, o Neo Geo parece o nome de empresa que faz remédio. Não é mesmo? Neo Geo. Neo Geo. Era na SBT também que passava aquele desenho esquisito dos leão branco? Leão branco? É. Eu acho que desenho é esse. Era um desenho de uns leão... Tipo o Family Guy, só que era uns leão branco. Sem graça pra caramba. Oxi. Caraca, o que dizer é esse? Era feito com o computador, Madagascar. Eita, Wilson. Agora você me pegou por trás e de jeito, viu? Porque não vou saber dizer. Ô, macaco. Essa é a última fase desse jogo? Falou. Final Stage, né? É verdade. Curtinho, né? Puxa, demais. Bosta. Não, mas eu lembro... Nossa, eu lembro. Eu tava, tipo, assistindo o Family Guy. Eu tava esperando se começar o Family Guy, eu acho, na Globo. Não sei. Ou eu tava só marcando na televisão de madrugada mesmo. Aí você viu o desenho dos bichos que... Ela tava passando, aí eu vi o desenho lá, o Billy fazendo merda. Nossa, que merda, que porcaria é essa? Tá passando nessa hora, sabe? Nossa, deve ser desenho fodido, né? Porque tá passando de madrugada. E não é tanto, assim. E não é. Mas o primeiro episódio, não lembro qual que eu assisti, mas sei lá. Aí eu lembro que eu falei, nossa, engraçadinho. Aí eu comecei a assistir sempre. Aí eu gostei e comecei a gravar em fita cassete. Ah, é? Nos episódios, é. Que demais, velho. Porque eu só passava de madrugada na SBT. Não tinha como assistir aquilo de jeito nenhum. É. Aí eu comecei... Aí eu comecei... Eu gostaria de ter vivido essa época. Você viveu, pô. Você só não prestou atenção. É, eu não era a época que eu ficava acordado até tarde. Eu não era tão novo, não. É. Não faz tanto tempo. Esse desenho não é tão velho assim, né? Não, não é. Então. Nossa, esse já é o último. Agora eu lembrei. É o Hitler aí, ó. Nossa senhora. Não, não é bem Hitler. Boa, você tá com uma arma... Esse cara é uma mistura de todo... Todo cara fodido de guerra. É verdade. Ó, a gente fica até mais quietinho, né? Na hora que eu faço essa porra. Prestar atenção. Sai! Oh, shit! É quase o episódio da agenda do Billy Mendes. Agenda? Tu não lembra? Não tô me lembrando. Sei lá. A Mandy fazia amizade com uns meninos nerds lá. Aí eles tinham a agenda que eles guardavam as coisas importantes deles. Aí sempre que eles falavam agenda, faziam um close fodido na cara deles. Putz! Que fazia... Você vai poder mexer na agenda! Ah, é o clube da cobra? É! Eu acho que é o clube da cobra. Acho que é a cobrinha, né? Ah, é. Eles falam que tem uma super cobra, na verdade é uma minhoquinha. É! É o clube. Aí a Mandy fica puta aí. É, você vai participar do clube da cobra. Fala uma coisa assim. Aí eles tinham a agenda que eles colocavam tudo... Não sei o que eles tinham naquela agenda. Era besteira fazer as coisas. Vai tomar no cu que saudade desse desenho, cara. Eu sou um palerma também e tinha no Netflix até pouco tempo atrás. Tinha? Eu assistia, só que tiraram. Nossa, acho que eu não peguei Netflix com o negócio. Nada, mas pouco tempo atrás mesmo. Tiraram esse mês. Putz! A Netflix só tira? Netflix, puta que pariu, cara. Não põe nada. Nada novo. Você entra lá pra ver as coisas. Nossa, só tem coisa da própria Netflix. Um filme chato do caramba. Qual é, Willis? Não diga isso. Um monte de coisa chatolina. Aí o desenho massa, eles tiram tudo. Netflix, patrocina nóis. Fazer a série do Cartichip pro Netflix. Cartichip, ó. Massa, hein? Filha lá no Twitter o pessoal do Netflix. Caramba, tá difícil matar o Sim Senhor e Poseidon aqui, ó. Ele é poderoso demais. Ele é. Bom, mas ele morre só uma vez, né? Eu posso voltar, então... Porque, na real, quando você estivesse brigando com dois demônios que não morrem, a gente que somos vilões, na real. É lógico. Que a gente tem vida eterna. Do nada apareceu. E as pessoas normais fizeram um exército pra matar nós. A gente que é do mal aqui. Correto. Que é isso. A gente destrói. A gente só salva os engenheiros do Havaí porque a gente gosta de musiquinha assim. É, ó. A gente gosta de engenheiros do Havaí. Acústico, engenheiros do Havaí. MTV. Eita, coisa boa. É, a gente gosta. Aí, ó. Nossa, esse personagem salva isso. Aí ele morreu, já é. Cadê? Morreu? Aí no chão. Vai, seu otário. Vem aqui. Vou fazer sexo com o seu corpo morto. Eita. Acho que é pesado isso aí. Ah, não. Seixou o Havaí que a gente salvou. Armas, kiwi, kazi, poemas. Conseguimos tudo? Aê, porra! Zeramos? Zeramos. Ai, que besteira. Nossa, até que enfim o jogo a gente zerou, hein? Esse jogo, tipo, ele é todo bem feito, mas é curtinho, pá, caz. É porque é de fliperama. Nossa, eu vim primeiro. É, né? Pra você zerar esse jogo... Eu tô em segundo, você é em primeiro. Pra você zerar esse jogo no fliperama, você precisa de 837 dólares. Canela, escreve seu nome aí. Ah, é? Eu coloquei BBB, Big Brother Brasil. Eu sou Buu. Já era, agora você é A. Como que eu... Eu sou o A, então. Aceito o meu destino. É que eu larguei o controle e fui bater um gostoso papo com ele. É, então. Ah, que finalzinho cult. A carta de Hiroshima. De Chihro, sei lá. Eu? High five já zerado aí. Yes! Acabou? Acabou. Acabou com o Silvio Santos, é, soldado, mandando um aviãozinho. Um aviãozinho de dinheiro? Pois é. Ó. Foi muito bom, cara. Ele manda um aviãozinho e faz... Aquele som fodido. É, pode crer. Gostaram da série, pessoal? Espero que sim. Foram quantos? Três episódios de pura adrenalina? Curtinho. Mental Slug é curtinho pra caramba. É, mas foi gostoso. É absurdo. Ele só é bonitão, super bem desenhado, super bem animado. É. Bonitinho mesmo. Então tem quantos Mental Slug já? Quantos? Acho que tem oito. Ô, louco! Nossa, onde eu estive esse tempo todo? Eu só tenho um aqui. E todos são assim? Todos são assim. Ah, olha. Tem um 3D, mas é uma merda. Não deu certo, desistiram. Ah, pode crer. Tinha o do celular também que eu baixei, mas não consegui jogar. Aí me complica demais, meu patrão. Ó a véia correndo ali. Acabou o episódio? Tá indo, vamos ver até onde isso vai. É? É. Vamos apreciar a arte. Apreciar todas as véia arada correndo. Olha lá, liquidação. Tabajara. Amarabras. Olha que bonitinha a véia gorda. O que ele vai segurando o saco dele ali? Tá com uma lá de banheiro? Deu ruim? Hã? Deu ruim? O véio, não tinha um véio segurando o saco ali atrás? Ah, eu parei pra coçar o meu saco, no caso. Eu não tô sendo irônico, eu realmente tô coçando. Nossa, como é bom coçar o saco, viu? Pai, depois você vai pôr na mão do meu controle. Para com isso. Pai, Guivo. Nossa, que gostoso. Gente, você não tem um saco, arruma um saco pra você coçar. Acho que não vai ser a mesma coisa, né, cara? Mas vale tentar. Olha lá, o cara do mal pegou a cartinha. Aê! Falei que a gente é os cara do mal, na real? Porque eles estão tudo bonzinhos aí, ó. Os caras, eles que são... Sim, a gente chegou na ignorância. Fim. Fim. É que burro, vinha com M. Ai, que burro. Porque, tipo... Aí, ó. Ele que era, tá tudo bonitinho aí, ó. A gente matou todo mundo. Agora eu fiquei mal. Paz para sempre. Eee! Tira esse jogo, fiquei mal. E aí, do próximo episódio, que eu acredito, será... Porra!